Aí pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Tá no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima, trazendo pra você assuntos que você pede e a gente vem aqui e traz os temas, porque você faz toda a diferença aqui pra gente em toda a programação da Rede Boas Novas. Nesse início de programa a gente gosta também de agradecer a você, querido semeador de Boas Novas, você que tem sido um diferencial na possibilidade de estarmos no ar 24 horas por dia e podermos chegar aos mais diferentes lugares do país e do mundo. Você que ora pela nossa programação, você que ora pela Rede Boas Novas e que também contribui, é um dos principais responsáveis por nós podermos cumprir o ídio de Jesus. Você que tem sido abençoado com a nossa programação e que também quer abençoar outras vidas, vem para o Exército de Semeadores, torne-se um semeador. Ligue agora 2126300 e venha também participar do desafio de oferecer uma programação saudável na televisão brasileira 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre cumprindo o ídio de Jesus. Obrigada querido semeador e esperamos você que ainda não é um semeador, desejando que o Senhor possa retribuir a cada um de vocês com toda sorte de bênçãos materiais e também bênçãos espirituais. Educar filhos não é uma tarefa fácil, especialmente porque não se limita a dar casa, comida, roupa lavada ou roupa de marca. Vai muito além disso, efetivamente. Cuidar dos aspectos psicológicos e cuidar da alma das nossas crianças é o que vai realmente garantir um desenvolvimento saudável a elas. Você tem atentado para o desenvolvimento das suas crianças? Como anda a autoestima dos seus filhos? Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre criança e a autoestima. Veja o nosso informativo e participa conosco. Educar e formar uma criança são tarefas desafiadoras. Não basta cuidar do básico como alimentar, trocar fraldas, ensinar os primeiros passos e palavras. É necessário mais. Entre tantos cuidados, há os que exigem mais esforços, como fazer com que o filho conquiste autoestima. Fazer com que a criança seja confiante para assumir riscos e desenvolva segurança para acreditar na própria capacidade, sabendo aceitar o fracasso, exige muito mais dos pais. De acordo com profissionais da área, se uma criança não é estimulada a desenvolver habilidades como estas, elas podem crescer com uma visão distorcida das suas capacidades. Uma baixa autoestima pode desenvolver nelas sentimentos, como angústia, a dor, o desânimo, a preguiça, a vergonha e outros sentimentos ruins. Em razão disso, manter uma autoestima positiva é uma tarefa fundamental para o crescimento dos pequenos. Pois é, autoestima. Você pediu e a gente está aqui no Cabeça para Cima de hoje falando sobre esse tema. Temos um time muito especial para nos ajudar a entender como é que isso funciona, como é que se constrói uma autoestima, como é e quais os efeitos de uma autoestima baixa. Conosco aqui no estúdio hoje, a Vera Lúcia Amodeu. Ela que é psicóloga clínica institucional, sempre está aqui quando a gente convida e é muito bom ter você aqui, querida. Bom também para mim poder estar aqui e poder contribuir de alguma maneira com esse tema tão valioso que é a autoestima da criança. Temos uma turma grande aí querendo falar sobre esse tema, viu Vera? Vamos ver se a gente consegue responder todas as questões. Também conosco a pastora Raquel Medrado, ela que é a diretora da ONG Transformação, também sempre que a gente convida a estar aqui nos ajudando e contribuindo de forma significativa para os nossos temas. Obrigada. Eu que agradeço e é um prazer estar sempre aqui, até porque a gente vem com a nossa experiência, com o nosso trabalho e para contribuir com todos que estão assistindo a esse programa. mesmo, né? Pois é, né? A gente estava falando no início, ah, talvez tivéssemos que ter um personagem aqui, hoje você disse, traria todas as crianças da minha ONG. 120 aqui no estúdio, daria? Hein, Vera? Daria sentadas ali. Daria. Pois é, né? E completa o nosso time de hoje, queridos, a Vânia Guatmosin Fonte. A Vânia, ela é psicopedagoga, também sempre aqui com a gente. Muito, muito bom ter você aqui, querida. É muito bom para mim, realmente. É sempre uma alegria, um prazer. Hoje, então, um assunto tão importante, né? E tão falado, né? Tão discutido, tão comentado, sobre a autoestima, né? Nós vamos falar de valores, dignidade, que nós temos sobre nós mesmos, né? Do ser humano sobre si mesmo. Isso é algo muito importante, que faz parte da construção de cada um de nós. Eu vou começar com a pergunta mais tradicional possível, né? Embora já tenha sido falado um pouquinho no nosso informativo, mas é a pergunta mesmo de o que é a autoestima? Porque às vezes, né? Os pais se preocupam tanto em dar conforto, em dar tudo aquilo de bens materiais. A criança quer um brinquedo tem, a criança quer aquilo tem, quer não sei o que. Dá tudo isso, mas talvez esse não seja o melhor caminho de efetivamente a gente ter filhos e desenvolver filhos de uma forma saudável, né? O que é essa questão? O que é é uma avaliação no qual você faz de si mesmo, né? E dependendo da forma como ela for passada para você, transmitida ao longo da sua vida, principalmente quando criança, aí mais tarde você vai ver os frutos disso. Ou uma autoestima alta ou uma autoestima baixa. Dependendo do espelho que ele tenha, do referencial, de como é estimulado, como disse, né? Agora pouco, como é estimulado, como essa criança estimulada vai se tornar um adulto, né? Corajoso, né? Um adulto que se sente seguro para enfrentar os obstáculos. Ou ele vai se sentir um derrotado, um fracassado, né? Então a autoestima, ela tem a ver com a forma como você vai se ver, se enxergar lá na frente, né? Forma como a pessoa se vê, né? A imagem que você faz de você mesmo. Isso. É importante assim a gente colocar que nesse contexto, né? O princípio de tudo está no amor. No amor em que os pais têm por esse filho. Especialmente no primeiro momento, esse amor da mãe, né? Esse amor, esse apego do filho, desse ser com a sua mãe, que depois ele vai se afastando e vai se construindo na medida em que ele vai interagindo, vai se construindo, vai construindo o seu ser, né? Então ele vai se fortalecendo de acordo como ele vai sendo inserido nesses contextos do dia-a-dia da vida dele, né? Até chegar na escola. É verdade. E o que não pode ser confundido é o amor, é o estímulo com a permissividade. Exatamente. Que está sendo assim, usado de uma maneira para compensatória. Sim. O fato de eu não estar presente, o fato de eu não poder vivenciar, de eu poder fazer, construir aquela imagem que a Vera falou, a imagem bem construída, bem alicerçada, forte, eu posso, eu consigo, porque eu tenho valores. Então eu começo a dar, a dar, a dar e os pais acreditam que com isso está elevando. Isso já é o suficiente, né? É, e está assim, está deixando a pessoa com uma excelente autoestima. Pelo contrário. Pelo contrário, né? É um perigo. Muitas das vezes prejudica, viu? Muitas das vezes você eleva tanto a autoestima, nessa, querendo, nessa dificuldade de preencher os espaços, que você torna um ser, que constrói um ser humano com uma autoestima tão elevada, que ele passa por cima de todos, ele não tem a... Não tem realidade, não tem limite, não tem limite. Não tem limite, né? Qual é a importância da formação ou da construção dessa autoestima ainda na infância? E aí até um esclarecimento, ela se forma na infância, ela pode mudar ao longo da vida? Como é que se constrói essa autoestima? Ela pode ser, claro, ela é fortalecida na infância, né? Mas ao longo, com o passar, com a interação desse ser, nos meios em que ele, do seu convívio, ele pode ser, de alguma forma, às vezes, agredido. Então, ele tem, ele sofre, ele sofre a baixa autoestima, né? Então, o meio escolar, ele é um meio que nós precisamos ter muito cuidado da nossa criança, né? Porque lá nós construímos, mas a gente também pode desconstruir alguns valores que essa criança tem sobre si. Então, precisamos ter cuidados o tempo todo. E a gente observa, assim, que na escola, quando a escola, na sua estrutura, ela tem uma construção positiva daquilo que ela quer desse ser, ela, ela está se direcionando para ter um ser mais saudável. Então, quer dizer, o docente, ele sabendo, ele sendo bem tratado, ele terá um docente que será também bem tratado. Então, nós vamos ter pessoas caminhar num sistema onde a qualidade será mais fácil de ser alcançada, né? É uma forma de caminhar de uma forma mais, de uma maneira mais saudável com os seres. Com a minha experiência, eu tenho, com relação à sua pergunta, tenho visto que, na infância, a forma como a criança é estimulada, como ela é tratada, alguns jargões que se colocam, algumas falas, frases que são colocadas para essa criança, vai ter uma importância muito grande lá na frente. Então, assim, a criança, quando ela está se desenvolvendo, ela precisa ser estimulada, valorizada e ter o conhecimento de que, passar para ela o conhecimento de que ela é capaz, sim, né? Que ela não é uma criança burra, que ela não é uma criança boba, usa muito o termo lerdo, né? Se usa muito esse termo, né? Então, lesado também, é um termo muito atual, né? São termos que é um lerdo, ele é um lesado. Que a criança leva, né? E vai fazendo a construção do que ela é. Aí, nós chegamos na idade adulta e ela até chega a colocar, né? Que ela, ah, eu sou lerdo mesmo. Ele passa a acreditar. Acreditar em algumas coisas que são colocadas. Que é inteligente. Aquilo fica inculcado. E eu acredito, assim, a melhor coisa seria, o ideal seria, como o Vera e Vânia colocaram, assim, de ser formado até os sete, oito anos, essa idade, né? Até mais um pouquinho, bem fortalecido, os valores, a dignidade, o que ele pode, o respeito a si, aos outros. Mas, depois, pode ser construído? Pode, sempre pode. Dá mais trabalho, né? Consertar uma coisa que já cresceu. É a psicologia, né? Tá aí pra fazer essa reconstrução, né? Dá muito trabalho. E a psicologia, a psicopedagogia, pra fazer essas acomodações, né? Também em relação à questão da escola, da aprendizagem, né? Então, assim, outra coisa, um fator importante que deve ser muito atentado pelas famílias, é a questão da comparação. Eu acho fantástico que a gente saiba que nós somos seres únicos. E, portanto, nós somos seres diferenciados. E, portanto, somos seres que vamos interagir de formas diferentes. Nós vamos ter a mesma base, precisamos ter a mesma base espiritual, moral, né? De dignidade, pra construirmos a nossa dignidade. Mas nós precisamos ser, assim, respeitados na nossa individualidade. E essas comparações que são feitas, tanto em casa, quanto na sala de aula... O tempo todo. O tempo inteiro é muito, é muito... Elas são desastrosas na construção do ser humano, porque ele vai se sentir inseguro. Ele, às vezes, não tem prazer em participar. E isso se manifesta lá na sua forma de se sentir feliz. É, talvez até na forma como essas comparações sejam feitas, né? Sejam colocadas, lógico. É, porque talvez seja até interessante a gente chamar atenção para as diferenças mesmo, mas mostrar que isso é normal. A qualidade nas diferenças, né? Que um tem, né? Coisas mais fortes, outras mais fracas. Não negativamente. Não negativamente. A gente, se resumindo até o que vocês colocaram até aqui, quer dizer, a autoestima é a forma como a pessoa se vê, né? Se vê. É o retrato, a imagem que ela faz de si mesma. Como ela está sendo construída. Isso afeta, portanto, a sua forma de agir e reagir, porque ela vai acreditar que ela pode ou que ela não pode, a partir daquilo que ela acredita, do que ela é. Tendo reflexo na idade, no adulto. No adulto. E essa autoestima, ela é formada na infância. Na infância. Na infância. Com certeza, ela é formada na infância, mas a boa notícia é que se ela não foi legal, formada nesse período, ela pode ser modificada, ela pode ser transformada e essa pessoa pode vir a ser resgatada. A gente já precisa fazer o nosso primeiro intervalo e eu quero voltar com vocês agora, a gente falando um pouquinho mais, né? Como é que se forma essa construção e como é que se forma uma baixa autoestima e os reflexos contundentes na vida das crianças e a gente caminhar para a reconstrução dela. Tá bom? Intervalo. Voltamos já. Reforçando o que a gente está falando hoje aqui sobre a criança e a autoestima, porque você pediu. Aqui é assim. Você quer um tema, você manda aqui para a nossa produção a sugestão e a gente vai trazer gente especial para falar para você sobre esse tema e a gente poder conversar e tirar dúvidas e esclarecer para o nosso telespectador, né? Então, a gente falando aqui sobre esse tema e eu queria que a gente pudesse trabalhar um pouquinho essa questão, como é que nesse momento da infância, como é que os pais, quem são os principais agentes da formação dessa autoestima e como é que isso se desenvolve? Bom, como eu disse no início, o principal agente é aquele no qual tem o convívio, que normalmente são os pais, avós, irmãos, né? Que também tem uma grande influência sobre isso, irmãozinho que fica ali, né? Colocando aqueles jargõezinhos para o irmão, né? Você é isso, você é aquilo, você não sabe fazer nada, você não aprende nada, você é feio. Essas coisas assim que o irmão faz, né? Então, assim, o princípio disso tudo é a família, né? É a família. Família. Bom, eu acho, eu vejo assim que no momento, nós vivemos um momento especial porque as crianças, elas mal começam a engatinhar, já estão na creche, nas creches. Então, a gente observa a responsabilidade dessas pessoas que estão lá na creche e informada, porque elas estão participando juntamente com os pais, diretamente da formação, né? Dessa construção dessa criança saudável, né? Então, é preciso que cada vez mais a gente que lida com essas crianças no dia a dia, que a gente tenha muita responsabilidade e a gente tenha conhecimento mesmo. Sim, o conhecimento. A gente precisa ter conhecimento do desenvolvimento da criança para saber a cada dia de que forma ela vai se comportar, para a gente poder, então, atuar em cima daquilo, concorda, Vera e Raquel? Isso é um bom profissional também que esteja ali. Para a gente poder estar ali contornando as situações que passam, que acontecem, sempre a família tomando conhecimento. As pessoas responsáveis por essa criança tomando conhecimento, pontuando, sendo pontuado o que está se passando. E tem um mundo que não há creche, né? Exato. Tem um mundo lá fora, né? É, tem um mundo, e é muito grande, daqueles que não têm creche. Aham, verdade. E que são os próprios familiares que vão tomando conta e sai do seio da família e quando entram na escola, quer dizer, às vezes vem de uma formação bem deficitária na família, cai na escola, não tem estrutura para se defender também, e entra naquela coisa, não tem que aprender a se defender. Exatamente. Tem que aprender, não vem chorando para casa, não, porque se não apanha em casa. Você tem que aprender, aprende a ser homem, aprende a se cuidar. Infelizmente, né, Raquel, a gente tem que ser aqui também bem realista. A gente se depara com muitos casos de crueldade em relação à criança. Em todos os caminhos, não é? Em todos os níveis. Em todos os níveis, né? Então, é na família, na escola e na sociedade. A agressividade, ela passa não só pela questão de bater, né? Mas pela questão da ironia, do farcássimo, do que é falado, do que é ouvido, do que é contextualizado nesse meio em que a criança está. E como é que isso interfere nessa formação da autoestima? Interfere de uma forma, totalmente, de uma forma muito negativa. Onde esse ser vai se sentir humilhado, fracassado, ele vai se sentir realmente menosprezado, né? Então, passa pelo prazer, né, Vera? Esse prazer, Raquel, que tu que trabalha com tantas crianças, né? A gente reconhece, a gente reconhece quando a nossa criança não está tendo prazer em realizar, em ser. Sim, ela apresenta algumas características, né, com relação a isso. Você consegue perceber a criança, ela, quando a autoestima baixa, ela costuma ter alguns comportamentos no qual a gente pode observar e já começar a agir. Então, seria, por exemplo, a criança com a autoestima baixa, ela costuma chorar, qualquer frustração, ela tem muita dificuldade em aceitar que errou, porque ela errou, então ela não aceita, ela chora porque ela quer acertar e ela não consegue, ela usa muito esse termo, eu não consigo, o tempo todo, o fulano não me ama, não gosta de mim. Só pra gente estabelecer uma correlação aqui, ajudar o papai, a mamãe que está em casa, né? Essa criança que ela acaba com esse tipo de postura de dizer, ai, eu não consigo, ai, eu errei, o mundo acabou porque eu errei. Quais são os comportamentos, normalmente, dos pais? A gente vai trazer para os pais ou da família que acabam gerando esse tipo de sentimento ou de comportamento na criança? Então, é assim, a família, como ela tem um papel muito importante na criação, então, a superproteção dessa criança ou o abandono, tanto a superproteção como o abandono, vão influenciar nesse comportamento. Se eu superprotejo demais essa criança, eu coloco para ela que ela não é capaz de desenvolver determinada situação porque eu estou resolvendo para ela o tempo inteiro. Eu não dou oportunidade a ela de fazer, não, deixa que eu faço, sem querer a mãe fala, não, você não consegue, deixa que a mamãe faz com todo carinho, né? Deixa que a mamãe faz, que é uma mãe carinhosa, superprotetora. Deixa que a mamãe faz, você não vai conseguir. Aí a criança vai crescer com aquele, eu não vou conseguir, eu não consigo. E chega na escola e... É o estigma, né? Isso, e ela, né, ela reproduz isso. Ela reproduz e aí é situada também, olha. E outra coisa, ela está muito acostumada, a mãe, ajudar ela em todas as tarefas. Ela chega na escola, ela quer que a professora ajude ela nas tarefas. Ela é uma criança que ela tem muita dificuldade em se valorizar, em se realizar, em se sentir importante, porque não deu, né, ser responsável, ser pai, ser mãe, não deu oportunidade a ela, né, dela se sentir valorizada e capaz. Porque você tem que ensinar a criança a ser capaz. Você coloca uma criança para fazer alguma coisa, mas tem que ensinar ela primeiro, ensina ela a fazer, diz para ela que ela é capaz de fazer e depois põe ela para fazer. Não, põe ela para fazer, ela não consegue, se sente frustrada, né? E aí, muitas das vezes o pai fica, assim, chateado, aborrecido, chama a atenção da criança, né? Não corresponde à expectativa do pai, dos pais, né? Às vezes a gente não tem muita paciência de deixar errar, né? Às vezes tem tempo, também. Na maioria das vezes. Refazer é muito importante, reconstruir é muito importante, o tempo todo, né? E o pior é a gente ver que essa mesma pessoa que foi para a escola, a Vera está focando bem, assim, na família, no primeiro momento. Eu estou achando interessante isso. É o reflexo, depois ele vai refletir lá na frente. Aí a Vânia está vindo, puxando mais na escola. Só que ela passa pela escola também, e uma sala de aula com 40, que na maioria é assim, a situação ideal não é o que a gente vive no país, 40 alunos, ela passa. Essa pessoa continua com a autoestima baixa, aí chega como adulta, ela agora casou, ela tem uma filha e ela não consegue nem, se ela não conseguiu resolver a si própria, e ela chega no gabinete de pastora e fala, pastora, eu não consigo. E às vezes essa pessoa se torna um profissional, uma profissional. Então lá nessa empresa ela vai refletir essas questões, né? Da insegurança. Vai ter problema. Ou então daquele super ego, nós podemos falar, né? Sim, sim. Do super ego, né? Sim, eu posso tudo. Eu posso tudo, eu sou melhor, eu sou capaz, eu sou o cara, né? E aquela, sou insubstituível, né? Então, quer dizer, olha como é que a trajetória... É uma cadeia. É uma cadeia que vai se enrolando, né? A gente tem que ter coragem... De agir, né? E de agir, quebrar. Quebrar isso. Que sinais vocês chamariam a atenção para que o papai e a mamãe que estão em casa, no acompanhamento, que estão observando o desenvolvimento dos seus filhos, que sinais vocês alertariam para que eles prestassem atenção, para avaliar como é que anda a autoestima dos filhos? Será que essa autoestima, ela está elevada demais e precisa de um ajuste para que ele possa conviver bem com o meio ambiente? Será que ela está baixa demais e precisa ser trabalhada para que ele também não fique relegado a um segundo plano e ocupe o seu lugar devido na sociedade? Que sinais vocês... É, são tantos sinais, né? Os pais, eles... Quando eles têm tempo, né? Eles... Ou mesmo no seu dia a dia, eles podem dispor de um tempo... Esse tempo que a gente quer dizer é um olhar. Um olhar mais afetuoso, com cuidado para esse filho. Porque normalmente os pais, na grande maioria, ele olha o filho assim, ele está bem? Está com alguma coisa no ouvido, na garganta, não sei aonde, na perna? Não tem problema físico. Mas cadê o contexto espiritual, emocional desse ser, né? Nós precisamos ver, nos vermos como um todo, e nós somos um todo, né? Eu costumo dizer assim, que todos nós somos educadores, ou pais, ou professores. E como tal, nós devemos saber que o ser humano pensa, sente, age, cria como um todo, de maneira integrativa, de forma a interagir no meio em que ele está inserido. Então, olha só como é importante. Porque tudo que acontece na nossa casa, na nossa vida, que é o nosso referencial mais importante, ou aquilo que não acontece, porque nós sabemos que, infelizmente, tem casas que não são nem casas e que não acontecem. Que não são famílias, entendeu? Então, a gente precisa ter sempre recursos, como a Vera, como a Raquel tem na ONG dela, recursos de equipes que vão ajudar essas crianças, que, infelizmente, elas não fazem parte desse contexto. Posso colocar duas situações, assim, diferentes, né? Como a Vânia colocou, seria a criança que tem essa autoestima muito elevada. Então, uma característica, quando a gente observa isso. A criança, eu tenho um caso desse, é uma criança que se sente, assim, forte demais, importante demais, ela é boa demais, né? Então, assim, ela se coloca nessa posição de prestar atenção em tudo que se conversa. Se a mãe está conversando, ela vai prestar atenção e vai se meter na conversa. Ela vai dar a opinião dela, né? E se a mãe fala para alguma coisa, fazer alguma coisa, não, deixa que eu faço, eu sei fazer sozinho. Então, começa a se sentir aquela criança muito, né, autossuficiente, né? E é uma coisa complicada. Até um dia desse, eu coloquei para uma mãe que veio se queixar comigo sobre essa situação. Ai, eu estou achando que ele está muito arrogante, eu estou achando que ele está muito se sentindo, eu falei. Bom, então, você está na hora de você colocar para ele menos, tá? Menos. Não é assim que funciona, porque alguém está dando poder demais para ele. A autoestima está muito elevada. Então, você tem que machar a bola, menos, aí colocar para ele. E o outro lado seria... O outro lado seria a criança que a mãe, por mais carinhosa que seja, por mais que ela diga para a criança, não, meu filho, você vai conseguir. Eu, um dia desse, eu tive uma experiência, eu presenciei uma mãe falando com um paciente meu, um menino de 11 anos, e ela dizia assim, não, meu filho, você vai conseguir. Ele saiu de um determinado curso e aí ela dizia, não, meu filho, você vai conseguir, você vai conseguir. E ele chorava, chorava, né? E porque ele não conseguiu receber lá o prêmiozinho que ele tinha que receber. Então, ela dizia, não, meu filho, você vai conseguir. Mas, como eu já trabalho, essa criança eu já conheço, eu orientei essa mãe, porque, na verdade, ela superprotege muito. O tempo inteiro, ela só se preocupa em ficar falando para ele que ele vai conseguir, vai conseguir. Mas ele é um inseguro. Ele tem que ensinar como conseguir lá. Na verdade, tem que ensinar. E a gente não consegue tudo na vida, né? Entende? A gente perde e ganha. É antagônico. Ao mesmo tempo que eu fico, estimulo demais, eu posso também não estimular nada. Pensar que estou estimulando só porque eu estou dizendo que ele vai conseguir. Isso não quer dizer nada. Eu tenho que ensinar, não só dizer que ele vai conseguir, como ensinar ele a conseguir. Perfeito. Organizar também é uma coisa muito importante, né? Assim, no trabalho que eu faço com as crianças ou adolescentes, eu gosto de ver, inclusive, a mochila deles. Mãe, não tem que passar pela mamãe a mochila. Vem da escola para o atendimento. Para a gente ver como é que essa criança se relaciona com aquele material dele. Se ele tem respeito por aquele material, se ele sabe cuidar, como é que ele está organizando esse material em relação à sala de aula. Então, tudo isso faz parte de um crescimento saudável, né? Às vezes, isso é uma dica de como ele está se organizando internamente. Exatamente. A gente pode perceber essas questões. Eu tenho uma curiosidade para conhecer um pouquinho mais da experiência que você tem na comunidade, porque eu sei que você trabalha lá com a ONG Transformação, com crianças que têm uma realidade, às vezes, muito interessante. Onde tu trabalhas, Raquel? E como que isso... Na comunidade de Parada de Lucas. É, como que isso se reflete aí na construção e no trabalho de soerguimento dessas crianças. Mas eu já preciso fazer um intervalo. E quando eu voltar, eu volto contigo. É porque são crianças muito carentes. São sempre. Pois é, a gente está aqui falando sobre autoestima. Para lembrar você que esse é um fator decisivo no desenvolvimento dos seus filhos. No estabelecimento de uma possibilidade deles terem uma vida plena, uma vida realizada, deles serem pessoas que efetivamente serão felizes, né? Crianças com autoestima alta, com autoestima positiva, elas serão pessoas mais felizes. Elas conseguirão construir uma vida mais sólida, terão mais condições de enfrentar o mundo, né? É verdade. Mas, como a Vânia disse, cuidado, não pode disparar, não. Não pode ir lá para cima, porque autoestima demais que vira arrogância também não é bacana, não é bacana, né? Quantas vezes uma palavra dita, ela também se torna um fardo na vida das pessoas, né? E faz com que elas carreguem pela vida fora uma incapacidade de lidar com alguns problemas até que se descubra, graças a Deus. Onde está centrado. Graças a Deus, isso pode ser descoberto, e pode ser cuidado, e pode ser mudado, que às vezes uma palavrinha mal dita pelos pais, pelo professor, por um irmão, por um amigo, faz com que essa pessoa se desestruture completamente, né? Você, está cuidando da autoestima dos seus filhos, está atentando para isso, está olhando aí se eles estão ajustadinhos, se você também está acompanhando? Olha só, qual a importância da gente deixar, por exemplo, o filho errar? É preciso que você sinalize para ele que o comportamento dele está errado, e que ele está fazendo uma coisa errada, mas que ele não é uma criança má, ele apenas está agindo, né, erradamente, porque é um engano aí muito grande, né? A criança, ela tende a imaginar que ela é uma criança ruim, que ela é má, né? Então, você tem que tomar esse cuidado quando você for sinalizar para a criança, chamar atenção, colocar para ela que o comportamento dela não está bom, é uma coisa, dizer para ela que ela é má é outra, totalmente diferente. Na transformação a gente trabalha muito não com o do bom e o ruim, mas das escolhas e as consequências que elas têm. Que elas trazem. Sim. Então, a gente trabalha muito com isso, porque aí você sabe o que você quer do teu futuro. Todo mundo sabe. Lá no fundinho, todo mundo sabe o que quer. E a gente trabalha muito isso. O que a minha escolha hoje vai representar para amanhã, para daqui a 10 anos, para o meu futuro. Perfeito. Raquel, e até antes de entrar aí no mérito mesmo e conhecer um pouquinho da história do que você vive, ainda essa questão, porque vocês deram e está perfeita a colocação no sentido da pessoa tendo atitudes que não são as atitudes melhores e a gente está dizendo olha, não é por aqui, é por ali. Mas e aquele erro que eu fui fazer uma comida, queimei a comida, que eu fui cortar alguma coisa, cortei errado. Aquele erro que é um erro de que... Rotina. De rotina, de que só erra quem faz. E que muitas vezes vocês até disseram aí, de repente a mãe vem e diz assim, mas você não sabe fazer, você é uma burra. Qual a importância da gente permitir ou não pode permitir mesmo esse tipo de erro cotidiano nas tarefas do dia a dia? Ai, tem que ser permitido e tem que ser... Olha, vamos começar de novo. Não problema. A gente começa tudo de novo. Vamos embora. Aí entra o amor, né? Aí entra a compreensão, aí entra, sabe, aquela fala no qual você tem que ver que a pessoa não fez aquilo, né? porque ela é incapaz ou propositalmente. Errar é um ano. Aquele momento ela cometeu aquele ato falho. Cometeu aquele ato falho, né? É assim, a criança está lavando, apremendo lá, lavando assim, ela, né? Quebrou o copo. Ai! Ai! Nossa! Lá em casa não tem isso. O mundo vem, a Bárbara sou eu. É complicado isso. Tá certo. Errar faz parte do processo de construção, de autoafirmação, né? Agora, assim, a primeira fase até para a gente fazer uma coisa e para a gente se aperfeiçoar é poder errar, né? Claro, claro. E uma coisa que funciona muito quando a gente vai falar com jovens e com adolescentes, aí você vê, aí você está com uma certa idade e ele já olha assim, ah, mas ela sabe tudo. Eu falei, é, nada. Meu nome é Eva. não, Raquel. Nasci, eu fui formada aos 25. Não. Ah, tia, já passou por isso. Já tive 12, já fiz besteira, já errei, já tive medo. Ser humano precisa disso, né? Já tivemos oportunidades, a gente tem oportunidade todo dia, não é? Já fiz escolha errada, acredita. Olha, isso, posso até contar alguma coisa de uma forma leve. olha isso aqui, olha, eu talvez quando eu tiver essa oportunidade eu não soube aproveitar. Aí hoje eu realmente reclamo alguma coisa, mas na época eu não tive experiência. Então, é tão tranquilo quando a gente não assume o papel de que eu sei, deixa que a mamãe faz, deixa que a mamãe resolve. Não, isso não vai ficar bem. E é importante a gente deixar as pessoas, elas terem as suas experiências, para elas saberem tomar as suas atitudes. Por mais que se precisa de uma certa forma a gente vai achar um caminho melhor do que a gente já conhece, né, Vânia? Exatamente. Vai achar um caminho melhor vai fazer melhor. A gente se surpreende muito com as nossas crianças, com os nossos filhos, com as respostas que elas nos dão sobre todos os aspectos. E como profissional é fácil, agora como mãe isso não é exaçado. Como mãe no dia a dia. É. Mas tem que acontecer. É. Tem que acontecer. Vânia, você, Raquel, desculpe, você trabalha lá com a ONG Transformação, você lida com crianças das mais diferentes formas, origens, familiares. Sim. Porque às vezes a gente tem mania de achar que só pobre tem autoestima baixa. Não, não. Pelo contrário. E isso não é uma verdade. Pelo contrário. Fala um pouquinho para a gente da realidade. Isso é uma mentira. É. Na Transformação, não é uma verdade. Na Transformação, nós recebemos muitas crianças, que elas veem para a nossa mão como um fracassado na escola pública. Ou alguém que precisa de uma atenção especial e a mãe, às vezes, é analfabeta, não tem tempo, faxineira, não tem como dispor. E a gente recebe, às vezes, crianças de 12 anos que são analfabetos. Mas, então, você olha a princípio, são crianças intratáveis, ignorantes, corrompantes, gritando e assustam. Mas, eles é que estão assustados. Na verdade, eles estão. Eles estão na defensiva. Eles estão na defensiva. E eu lembro do caso de um menino que ele não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada, mas ele, todo mundo tinha medo até dele. Então, eu lembro que um dia ele não conseguia, a tarefa mais simples, mais elementar, e ele começou a fazer grosseria, jogar papel e perturbar às outras crianças. Eu parei do lado dele, a tia continuou e eu fiquei sozinha com ele, puxei e comecei a brincar com ele, porque nós descobrimos na onda de transformação que nós não temos a estrutura estatal, nós não temos a estrutura do município. Então, a gente foge do caminho. Faz o seu caminho. Eu faço o meu caminho. Então, se o município não conseguiu, por qualquer motivo, não estou aqui criticando a instituição. Não, nada disso. Mas não conseguiu atingir uma pessoa em específico, nós trabalhamos com o lúdico lá. Nós tentamos desconstruir essa barreira de que eu não consigo. Então, é muito mais fácil você ensinar. A menina estava tentando oito mais cinco. Ele não conseguia. Ele estava dando... Eu peguei as nossas chapinhas de refrigerante que viram bolos, viram sorvetes, bonecos, viram bonecos, porque eles... Tapetes. Exato. Eles têm essa facilidade de trabalhar com o lúdico. E talvez eles não tenham tido essa oportunidade. Eles pulam etapas. Pulam etapas. E aí eu comecei a pegar as chapinhas e falei assim, qual bombom que você mais gosta? Ah, disso. Eu falei, então você tem... Conta aqui cinco bombons e separa que esses são teus. Ele separou. Depois eu falei assim, eu acho... Eu estou tão generosa hoje, eu estou... Vou te dar mais oito. Vamos. Você tem mais oito bombons. Agora vamos escolher de outra marca que é melhor. Ele escolheu. E depois, sem ter aquele foco da matemática, sem ter aquele peso dele. Eu não consigo, eu não consigo vencer isso. Ele conseguiu contar quantos bombons ele tinha ganho. No imaginário que não tinha exato nenhum bombom. Porque alguém acreditou nele. Exato. E falou de uma maneira assim... Amorosa, carinhosa, afetuosa. E no mundo infantil. E foi lá naquele mundo dele. Sim. A gente precisa voltar. Exato. O psicólogo, o psiquiatra, ele retoma o ser, não é? Ele vai voltar lá e vai trazer à tona aquela situação e reconstruir de uma forma saudável. Faz ele desconstruir uma mentira e reconstruir uma mentira. A minha provocação é para a gente poder entender, e para o papai e a mamãe que estão em casa entenderem que, muitas vezes, é isso que você faz lá na nossa realidade, no dia a dia, é mais comum do que se imagina. É simples, não é? É mais simples. A gente precisa acessar o mundo dessa criança, desse adolescente, fazer parte dele. Brincar, fazer do mundo fazer de conta. Fazer parte desse mundo e buscar formas alternativas de chegar a ele para poder transformar e reerguer essa pessoa, elevando a autoestima e fazendo com que ele se sinta com confiança e parta para um novo. Dando a oportunidade dele errar e acertar. Errar e acertar. A gente descobriu que esse menino, ele continuou nos próximos três anos com dificuldade de aprender a leitura, mas a gente descobriu que ele tinha uma mente, assim, privilegiada para a matemática. Então, não se focou a leitura e fomos para a matemática. Então, como ele se sentiu? O gênio, o gênio, o gênio, o gênio. Aí, todos os problemas que apareciam, ele tinha a resposta. Então, quando a gente sentiu que ele tinha segurança, que ele era o cara na matemática, a gente começou a quebrar a barreira do eu não consigo aprender o aletramento. Então, trabalhou o autoestima dele. Não trabalhamos? Com certeza. E sabe, e sabe, o Celeste, que é uma forma, assim, super importante, tudo que ela falou, que tem muito a ver com a psicopedagogia e com a minha visão, que eu trabalho muito com cursos para professores, nessa visão. Inclusive, eu tenho uma parte que eu trabalho com, que eu digo que o lúdico é a maior inteligência. Então, eu digo que o lúdico é uma inteligência maior delas e que todas as outras estão ali para se sustentarem através do lúdico. Essa criança, ele foi trabalhado na sua inteligência matemática. Exato. E nós não somos só linguísticos, nem somos só matemáticos. Graças a Deus. Nós somos, graças a Deus. Nem nós somos uma coisa só e nem todos são uma coisa só. E na sala de aula, às vezes, a professora quer que a resposta da criança seja sempre numa linha. Ela não foi bem em português, ela não foi bem em matemática, mas ela tem outras variantes que ela pode se sair muito bem e apresentar resultados. É isso aí, queridas. Às vezes o pai não vê isso em casa, né? Não vê isso em casa também. E é isso que a gente está falando, chamando a atenção de você, papai e mamãe, que você precisa olhar. Você precisa olhar como que a sua criança está se posicionando, se ela consegue vencer as barreiras. E você é o principal agente de fazê-la se ver como ela efetivamente é. E se esse retrato que ela tem não é um retrato positivo, buscar ajuda e fazer com que esse retrato possa mudar e ela consiga uma autoestima positiva. A gente já acabou o nosso tempo. São descobertas. Já estourou o nosso tempo, já estamos naquele intervalo que a gente vai voltar e vai voltar com boa música. Ah, que legal. Inclusive, agora a gente poderia passar no intervalo a gente volta com o Marconi Mack. Vamos lá. Cabeça pra cima Hoje eu vou pular de alegria no arraial do Senhor Hoje eu vou cantar com os que cantam e diante do Senhor eu vou dançar Hoje eu vou pular de alegria no arraial do Senhor Hoje eu vou cantar com os que cantam diante do Senhor eu vou dançar Fiquei feliz quando me disseram Vamos acabar de Deus Fiquei feliz Quando me disseram Vamos à casa do Pai Fiquei feliz Quando me disseram Vamos à casa de Deus Fiquei feliz Quando me disseram Vamos à casa do Pai Hoje eu vou pular de alegria no arraial do Senhor Hoje eu vou cantar Hoje eu vou cantar com os que cantam E diante do Senhor eu vou dançar Hoje eu vou pular de alegria no arraial do Senhor Hoje eu vou cantar com os que cantam Diante do Senhor eu vou dançar Fiquei feliz Quando me disseram Vamos à casa de Deus Fiquei feliz Quando me disseram Vamos à casa do Pai Fiquei feliz Quando me disseram Vamos à casa de Deus Fiquei feliz Quando me disseram Vamos à casa do Pai Fiquei feliz Fiquei feliz Quando me disseram Vamos à casa de Deus Fiquei feliz Fiquei feliz Quando me disseram Vamos à casa do Pai Marconi e Marqui Amém Que música gostosa Que música boa E uma letra bem legal Parabéns Devemos sempre ir à casa de Deus Então o nosso prazer é estar na casa do Senhor É isso aí E quando a gente tem prazer de estar na casa do Senhor A gente tem prazer também Com a gente mesmo Servindo ao Senhor A nossa autoestima vai lá pra cima Com certeza Obrigada por você estar aqui com a gente Cantando pra gente, tá bom? Pro nosso telespectador Eu volto já já contigo de novo Queridas, brigadíssima pela presença E participação de vocês aqui Ajudando a gente a refletir Sobre esse tema Que Deus continue abençoando a vida de vocês Seu despedida, Vânia Foi um prazer Sim, rapidinho Paulo mandou, né? Obrigada, tal, como é que é? Tá, tá, tá Raquel, querida Foi muito bom estar com vocês É sempre muito bom estar aqui É sempre uma experiência nova Muito obrigada pela oportunidade Obrigada você, Vera Obrigada a cada uma de vocês Obrigada a você também, querido telespectador Que esteve conosco no programa de hoje Sua participação é sempre fundamental Olha só, a Bíblia ensina pra gente Que o coração alegre Ele aformoseia o rosto E o nosso coração Ele vai ficar alegre De acordo Um termômetro pra isso É a nossa autoestima Quando a gente confia no Senhor Quando Ele é a nossa força Quando a nossa esperança Tá sempre nele A nossa autoestima vai estar bem legal E o nosso coração vai estar alegre Que assim seja com você também E que você, papai e mamãe Possa ficar ligadinho Cuidando não só dos aspectos materiais Mas especialmente da alma dos seus filhos Que Deus abençoe Deixo vocês com a boa música do Marconi Mac Paz Sempre vai ser Sempre foi assim Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Sempre vai ser Sempre foi assim Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Me deu mais que sonho Me deu sentido pra viver Resgatou a fé Que havia em mim De tudo que tenho E tudo que sou Eu devo só a Ti Sempre vai ser Sempre foi assim Sempre foi assim Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Sempre vai ser Sempre vai ser Sempre foi assim Sempre vai ser Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Me deu mais que sonho Me deu mais que sonhos Me deu sentido pra viver Resgatou a fé Que...